Galera, hoje bem na estreia de Viúva Negra, a Marvel soltou o novo trailer da série animada War If. A gente tá esperando o trailer de War I 3 já faz cota, mas a Marvel soltou de War If, então vamos reagir esse trailer agora em primeira mão. Eu ainda não vi o trailer, vou ver agora. Bora! É isso aí, paz e amor. Ó, Tony Stark. Igualzinho do filme. Que o monge... Eu te conheço. Tempo. Realidade. Anciã, presumo que seja anciã que você tá falando. São mutáveis. Onde você quer estar? É essa a questão, não é? Shadow Ikibana. Cada universo... É diferente. Caraca, a animação tá muito bonita. É único. Um pouco mais devagar, tem algumas pessoas na sala que não entendem. Eu não. Eu entendo. Em agosto, detalhe importante. Quem é você? O nome é Capitã Carter. Eu sou o Vigia. Homem-Aranha! Eu percebo tudo o que acontece aqui. Mas não devo. Não posso. Não irei interferir. Eu acho que vou ter que improvisar, então. Atacou! Atacou! Você está em menor número. Um saqueador nunca voa sozinho. Eu disse que ele nunca voa sozinho. Ah, é algum tipo de frase de efeito? Por um segundo, fiquei preocupado. Siga em uma jornada ao desconhecido e pondere a questão. 11 de agosto. O que aconteceria se... Prima coisa. Você gosta de desenhar? O que aprender a desenhar, mas não tem o dom? Então se liga nesse curso Desenhando Sem Dom. Onde vai aprender a desenhar do zero, sem sair de casa. São 15 módulos, com mais de 70 aulas e sempre vai chegando coisa nova. Você vai aprender desde o esboço até diversas formas de pintura. E vai perceber que não é preciso de dom para fazer desenhos incríveis e realistas. Ou se você desenha, você vai aprimorar mais ainda as suas técnicas de desenho. E tem 7 dias de garantia para você não se arrepender. É só clicar no primeiro link da descrição ou nos comentários fixados. Olha galera, confesso que me surpreendi muito. Eu não estava muito animado para essa animação. Sinceramente, apesar que é a primeira animação da Marvel Studios, né? Com o selo Marvel Studios. Porém, está incrível. Incrível. Sério, eu curti demais. Me surpreendi muito. Está muito bonita a animação. E igualzinha aos filmes também em algumas partes, né? Só que vai acontecer o IC. E se fosse diferente agora? Cara, lembrando que quem está dubrando os atores aqui são os dubladores originais, tá? Tipo, é de fato o Robert Downey Jr. que dublou o Tony Stark. O Shadowick Buzzman que dublou o T'Challa, por exemplo. Cara, está incrível. Eu curti demais. Eu não estava muito animado, confesso. Mas agora me surpreendi demais. Olha, e vai estrear dia 11 de agosto. Acabou o Loki. No mês seguinte vai ter... Ah, lembrando que hoje estreou o Viúva Negra também. Logo, logo vai ter vídeo sobre... Vai ter análise da cena pós-crédito, crítica do filme. Então se inscreve e ativa o sininho para os próximos vídeos. Esse aqui vai chegando ao fim. Até a próxima. Valeu! Caraca, quando é que é mais vou assaltar o trilho de Homem-Aranha 3?